O tamanho do estado no Brasil, ele é gigantesco, ele é uma opção também que o país acabou fazendo, seja por populismo, ora por convencimento de necessidade, mas, e é histórico, e é muito difícil você fazer esse combate no Brasil. Ele se intensifica muito ali na era Vargas, o estado novo, o estado de inspiração fascista. Agora, chorem, chorem, varguistas que estão me ouvindo, que não aceitam isso, mas é uma realidade, estado de inspiração fascista e que ele tinha que estar presente em praticamente tudo na vida, em sociedade. E aí, inclusive, na sua forma de cultura, propagação, gerou este amor do brasileiro pelo estado e espero que o estado resolva todas as coisas dele. Hoje, felizmente, há esse debate, é possível debater, uma boa parte da população já defende arduamente a redução do estado, privatizações, desregulamentações e isso torna o Brasil um cenário com alguma esperança, mas eu lembro ali no governo Fernando Henrique, quando começou um processo de privatizações de empresas mais emblemáticas, por exemplo, as teles, a apetezada, o pessoal de esquerda, o clima na universidade, já estava na universidade, era assim, estão acabando com o Brasil. Era uma paixão o negócio, produção de artigos tentando embasar essa visão tosca, mesquinha, até, tá, de apego a essas empresas que serviam, na verdade, para ser teta, para ser esquema político, para fazer rolo com fornecedor, era assim, e que gerava um atraso imenso. Uma linha telefônica fixa, quando havia no mercado, custava cerca de 4 mil dólares na cidade onde eu morava. Era esse o modelo que esse pessoal defendia, quando no modelo privado, hoje, a linha é gratuita, você paga pelo serviço.